aqui é a minha tropa finalmente seu grande dia seu dia do início da época seu dia da supertaça seu dia de conquistarmos mais um título e trazer de Aveiro para o Dragão mais uma supertaça bem-vindos também ao meu canal se inscrevam aí e estamos juntos grande abraço vamos lá então para caminho vamos para Aveiro ver um grande jogo de futebol e agora agora apunho não estou para falar com você para ver uma fusquinha siga o ambiente está a aquecer já cá estamos malta à espera que a bola comece a rolar a malta também já está aqui toda agora só falta mesmo o Porto ganhar o Porto é algumas baixas mas acho que é capaz de ganhar mas vamos ver nunca subestimava o adversário e siga para cima dele ale, 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 ale ale, ale, ale ale, ale, ale regalharam para perder inicio do jogo, malta não, ale, 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 ale não, ale, 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 ale Chuta! Está bom? Bora, equipa! Portão! 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 Falta, caralho! Chuta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Chuta! Pia, 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 pia! Massacre, malta! Porto São Marcona por muita sorte! Pia, pia! Pia, my Deus, pai! Pia, pia! Pia! Vola! Se la está caralho! Guarda! Medi-tane! 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 2-0! 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 Cordares de Tonnella queria bater no companheiro! 2-0! 3-0! 3-0! 3-0! 4-0! Ele é o campeão! 1-0! 1-0! 1-0! Aleeeeeee! Eu quero um Porto Campeão! Jesus, meu! Foda-se! Intervalo, malta 2-0. Está bem encaminhado a vir mais uma taxa para o Dragão. Finga, bora! Início da segunda parte. Finga, bora! Faltam 45 minutos para levar o trofé para o Dragão. Bora, equipa! Fica! Oh... o Pepe! Força Portaleza! Força Portaleza! Força Portaleza! Aplausos Porra caralho Porra caralho Porra caralho Porra caralho Porra caralho Acabar 1 volta 3-0 Mais uma taça Continue a falar caralho Prontos Parabéns ao Tonela pela participação, que tenha muita sorte na Sra. Liga, e claro, parabéns aos vencedores, parabéns ao Porto. Seguimos juntos, caralho, vamos! Porto, 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 Porto... E foi isto, malta, mais um dia dedicado ao Porto, mais um dia do Porto, mais uma taça conquistada, e é festejar e agora focar também no campeonato. Enquanto a mim é tudo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, subscrevam o canal, deixem o vosso gostosinho. Estamos juntos, malta. Por Porto tudo, por Porto sempre, vamos! Força Porto! Um grande abraço a todos, estamos juntos!